Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisângela Vono e hoje eu reformei um móvel aqui em casa e eu quero compartilhar com vocês. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Gente, esse é o bebedouro que eu vou estar reformando. Olha, chega um ponto que esse material, eles começam a amarelar, sabe? Você pode passar o produto que for, que eles ficam amarelos. Principalmente aqui, ó. Aqui, tá vendo? Gente, eu já deixei de molho, já passei sifre, não adianta. Ele tá bem amarelado, mas faz tempo que eu tenho esse bebedouro também, sabe? Então, como as coisas aqui dessa cozinha tem alguns toques de amarelo, então, eu comprei uma tinta e vou tá pintando ele. Vou dar uma carinha nova pra ele, né? Aí, no vídeo, eu não sei se tá dando pra ver certinho que ele tá amarelado, mas assim, pessoalmente, que dá pra ver, sabe? Gente, esses são os materiais que eu vou usar pra tá renovando ali o meu bebedouro, né? Eu vou usar essa tampinha aqui azul, pra mim tá despejando a tinta e pegando com o rolinho. Uma lixa, essa daí é bem fininha, é de número 120, eu já tinha essa daqui ali em casa, então, vai ser essa mesmo. Um rolinho, um pincel. Eu vou usar essa tinta da Eucatex, ela é pra metal e pra madeira, na cor brilhante amarelo. E ela é a base de solvente, né? Então, eu vou usar esse thinner pra tá misturando aí dentro, pra ela não ficar tão grossa, né? Então, vamos acompanhar aí? Lixei ele todinho, olha. Lixei aqui do lado, lixei aqui. E essas partes onde tem esse azul aí, vai continuar aparecendo o azul, sabe? Porque eu acho que o azul e o amarelo dá certo, né? Fica bonito. Então, agora eu vou passar um pano úmido nele, pra tirar todo o pozinho. Aí eu vou temperar a tinta e eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá? Tinta e eu vou passar um pano úmido. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dando os acabamentos aí. Olha, nós deixamos aqui, né, o azulzinho, como eu falei pra vocês. Eu gostei bastante do resultado. Eu pintei até ali dentro, ó. Aqui de lado. Eu gostei bastante. E esse material, vai indo com o tempo, eles começam a amarelar. Por mais cuidado que você tenha, não adianta, eles ficam amarelados. Até o meu micro-onda também tá amarelado. Então, isso daí foi uma ótima opção e eu gostei bastante. O fabricante pede pra secagem ao toque aguardar seis horas, né? Então, eu vou aguardar aí e depois eu mostro pra vocês ele arrumadinho lá dentro da cozinha. Bom, gente, aí está o bebedouro, né? Eu esperei às seis horas. Coloquei ele aqui. Eu não coloquei o galão de água ainda, porque eu vou esperar mais umas horas, né? Então, pra ter a certeza, assim, que secou totalmente mesmo. E aí, depois eu finalizo, né? Com o galão e tudo mais. Gente, eu resolvi pintar ele dessa cor, porque a cor predominante aqui dessa cozinha é marrom e amarelo, né? Então, eu resolvi pintar, porque é um móvel maior e combina com os detalhes de amarelo que tem aqui nessa cozinha. Então, eu vou estar mostrando pra vocês os detalhes de amarelo, pra vocês entenderem certinho. Olha, aqui na mesa, o caminho de crochê é amarelo, né? Aí, o vaso é marrom da cor da mesa. Aí, aqui no quadro, a moldura é marrom. Aí, tem esses detalhes em amarelo. Meu aparador com essas garrafas decorativas na cor marrom. E ao lado, o meu bebedouro. Eu gostei tanto dessa cor, gente, eu amei. Aí, acima, minha cortina, né? A pia normal. O fogão com o guardanapinho amarelo. Tinha amarelo e o vaso é marrom. Ali, meu micro-ondas normal. Aí, aqui nessas prateleiras, olha, aí tem as garrafinhas, né? O quadro amarelo e aquele potinho ali de louça. E o meu lustre é amarelo. Eu tive que apagar a luz pra vocês verem, né? E o meu lustre é amarelo também. Então, ficou assim, pessoal. Olha, minha cozinha, né? Eu gostei bastante do resultado final. Eu gosto bastante do amarelo, né? Eu acho que é uma cor viva. Ah, gente, esqueci de mostrar. No chão, continua o mesmo tapete que eu coloco a mesa em cima. Gostei bastante também. Bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que se sintam inspirados aí em tá reformando um móvel que já existe, gastando pouco. Eu esqueci de falar o valor da tinta pra vocês. Foi nove reais. Deu pra pintar o bebedouro. Ainda sobrou meia latinha. Ela é... Ela é bem econômica, sabe? Eu gosto muito do resultado final, que ela dá um acabamento perfeito. E eu não gastei muito. Porque o bebedouro em si, ele não é tão velho assim. Porque eu cuido bem das minhas coisas. Mas o branco, como eu falei pra vocês, vai indo, o material começa a ficar amarelo. Então, é uma ótima dica pra você que não quer trocar um móvel agora, né? E a tinta é um preço acessível. Foi de inspiração pra você aí também. Tá renovando as suas coisinhas e gastando pouco. Espero que vocês se sintam inspirados. E sintam-se todos abraçados por mim. Eu tô muito contente em cada pessoa que está chegando aqui no meu canal. As que já estão aqui, estão sempre comentando. Eu faço questão de responder todos os comentários. Se às vezes eu não respondo, quando eu vejo. Mas eu deixo lá o meu coraçãozinho, dizendo que eu vi, né? E assim que sobra um tempinho, eu vou lá e respondo. Eu não deixo de responder ninguém. Então, assim, recebam o meu carinho também pra vocês. Eu faço esses vídeos com muito amor, com muita dedicação. Então, era isso que eu tinha pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreva no meu canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.